Quando o assunto é churrasco, cada assador tem o seu método para deixar a refeição ainda mais saborosa. Uma das tradições mais antigas da cultura gaúcha é a costela no fogo de chão, que foi atração no último sábado durante o rodeio crioulo. Ela vem da época dos campeiros, que eles saiam para a lida no campo e eles deixavam uma costela dessas no espeto, rodeado de madeira com fogo e assando. Então não precisava ninguém ficar cuidando, ele ia para a lida. Quando ele voltava, a costela dele estava pronta, ele servia o almoço para toda a turma que estava na lida. Com o tempo no fogo como seu principal segredo, o costelão no chão é preparado como manda a tradição. Churrasco de gaúcho, seja qual for, a simplicidade do sabor está no tempero. Aqui para nós ela ficou prática, para a gente assar, apesar de parecer dificultoso você fazer uma costela dessas no fogo de chão, não é, porque o mais trabalhoso é você colocar ela, fazer o fogo e depois manter o fogo durante seis horas. E ela não tem nenhum segredo, você só precisa pendurar ela ali, sal grosso e o tempo de fogo, que é o único segredo que ela tem, ela fica macia e pronta para servir depois de seis horas de fogo. Ao todo foram 17 costelas assadas e vendidas. O dinheiro arrecadado com churrasco será doado para a MAR, Associação de Mães de Autistas de Ariquemes, que se mantém através de atividades de cunho social. O costelão a gente sempre fez, né, esse churrasco, porque um rodeio crioulo sem um churrasco não é um rodeio crioulo, né. E aí a gente arrumou essa entidade parceira, né, que é a MAR, e cedeu, fizemos uma parceria com eles, né, para eles fazerem esse costelão, né, e para ajudar a entidade também, né. Porque o CTG também não é uma entidade com fins lucrativos, né, só para resgatar mesmo a tradição. Mais uma promoção que a gente está fazendo em parceria com o CTG Tio Marquinho, para o qual a gente queria, nesse momento, já agradecer a parceria do Mastro, da empresa Catânio, que vai ser para a gente muito importante. Mais uma vez a gente consegue essa parceria com a comunidade, e numa atividade que é diferente do nosso dia a dia, né, mas não diferente da nossa cultura. Porque a nossa cultura aqui em Ariquemes, a costela de fogo de chão, ela é tradicional. Então nós estamos incorporando a tradição da região com os trabalhos voluntários, filantrópicos da MAR, para que, ver se isso também mobiliza a comunidade a se achegar para a nossa instituição. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti